Somervo civil, qual é a sua missão? Não seja brinda, não importa o casilhão Na terra, no ar, no povo, no ar Nosso tempo é salvo, ar Vai na linha do mamilo, né? Vou pegar o dorso da mão, que fique claro nisso Vou colocar assim, vou tensionar o meu corpo Me posicionar e vou iniciar o ACP Olha só essa manobra aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, três Olha aí, como fica rápido Tempo um, elevação até o joelho Tempo um, tempo dois, tempo três Elevação até em cima Tempo um, tempo dois, tempo três Ficou retinho, bora Vem por aqui, tem um PC para a cabeça Não, é assim, vai Já, já, já Viri, tá bom? Já, 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 já Já, 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 já 27 Tchau, tchau.